O NOSSO DEUS O NOSSO DEUS Não há Não há Deus Maior que o NOSSO DEUS O NOSSO DEUS É O DEUS DO IMPOSSIVE Fala com as estrelas Ordena o vento e o mar Igual ao NOSSO DEUS Não há É O DEUS DE MARAVILHAS Operando quem impedirá É O DEUS DE MARAVILHAS Que o morto faz ressuscitar É O DEUS DE MARAVILHAS Que o morto faz ressuscitar É O DEUS O LIVRE VENCEDOR A ALMA DO FERIDO Só ELE PODE RESTAURAR Igual ao NOSSO DEUS NOSSO DEUS NOSSO DEUS É O DEUS É O DEUS DE MARAVILHAS Operando quem impedirá É O DEUS DE MARAVILHAS Que o morto faz ressuscitar É O DEUS É O DEUS DE MARAVILHAS Que faz o estéreo dar a luz MARAVILHAS MAS FAZ O NOME DE JESUS ELE É SANTO SANTO ELE É SANTO SOBERANO ELE É SANTO SANTO ELE É SANTO SANTO ELE É SANTO ELE É SANTO Solerando É o Deus de maravilhas Operando quem impedirá É o Deus de maravilhas Que o morto faz ressuscitar É o Deus de maravilhas Que faz estéreo dar a luz Maravilhas faz o nome de Jesus Maravilhas faz o nome de Jesus Maravilhas faz o nome de Jesus